Obrigado por você estar por aqui em nosso canal Parábolas de Fé. Curta esse vídeo, comente, digite o seu amém e compartilhe. Isso faz com que essa mensagem do Santo Evangelho chegue para mais pessoas. Que esse vídeo possa aparecer para mais pessoas e corações. Então, curta, comente e compartilhe. E aproveite também para se inscrever no nosso canal Parábolas de Fé e ainda ativar o sininho. Pois assim, todos os dias às 6 horas da manhã, você vai receber o Evangelho aí na sua casa, no seu lar. E começar o seu dia em oração. Se inscreva em nosso canal. Evangelho de hoje desta terça-feira, dia 18 de agosto. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, Eu lhes garanto, um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, É mais fácil um camelo passar pelo vão de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram muito espantados e disseram, Então, quem conseguirá salvar-se? Olhando para eles, Jesus disse-lhes, Para os homens isso é impossível, Mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, lhe respondeu, Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Jesus lhes disse, Eu lhes garanto a vocês que me seguiram. Quando todas as coisas forem renovadas e o Filho do Homem sentar em seu trono de glória, Também vocês hão de sentar-se em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E quem tiver deixado casas ou irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras por causa do meu nome, Receberá cem vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos dos últimos serão os primeiros, e muitos dos primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, vimos então neste santo evangelho de hoje, desta terça-feira, Dia dezoito de agosto, que Jesus fala aos seus discípulos, Eu lhes garanto, um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Deus, ou seja, aquele que coloca a sua esperança, aquele que coloca a sua vida no dinheiro, Aquele que tem como somente sentido para a sua vida o dinheiro, Esse dificilmente entrará no reino dos céus. Por quê? Porque o Senhor da vida dele é o dinheiro, e ele esquece que ele vai deixar tudo isso aqui na terra. Não vai poder levar nada para além daqui, para o reino dos céus. Nós devemos ser ricos de Deus, ricos na fé, e confiar a nossa vida a Deus. O Senhor das nossas vidas deve ser o nosso Senhor Jesus Cristo, e não o dinheiro. Jesus falou que é mais fácil um camelo passar pelo ovão de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Algo realmente grandioso, o camelo, aquela corda grande para passar no buraco de uma agulha, Não tem como, é muito impossível. Mas, tudo é possível para aquele que confia a sua vida a Deus. O rico que confia no dinheiro, que acha que a sua riqueza vai permitir que ele ganhe a vida eterna, Não adianta. Nós temos que confiar em Deus. Somente Deus pode nos conceder a vida eterna. Pela sua graça, pela sua misericórdia, não pelos nossos méritos, Não por aquilo que nós somos, bons, isso e aquilo, não. Somos falhos, somos pecadores, somos pequenos. E devemos encontrar esta grande riqueza que é nosso Senhor Jesus Cristo. E os discípulos ali então ficaram espantados quando Jesus falou isso. Então quem vai conseguir se salvar? E Jesus disse a eles, para os homens, é o que? Isso é impossível. Os homens não conseguem se salvar sozinhos, por conta própria, pelo próprio mérito. Não, nós nada somos. Para os homens é o que? É impossível, é como um camelo passar no buraco de uma agulha, não tem como. Mas para Deus, tudo é possível. Então, se para Deus tudo é possível, nós temos que confiar a nossa vida a quem? Em quem nós devemos colocar a nossa confiança. Será que é nos bens deste mundo? Ou em Deus? Em Deus, não é mesmo? Devemos confiar a Deus, a nossa vida, a nossa existência, e que Ele possa ser o Senhor da nossa vida, da nossa família, da nossa casa. Então, que a gente possa ter este ensinamento que Jesus falou ali aos seus discípulos, mas essa voz ainda ecoa hoje e sempre no nosso coração, para tomarmos cuidado onde estamos construindo a nossa casa, a nossa vida. Será que estamos construindo em algo que depois as traças vão comer, o tempo vai corroer? Não, nós devemos construir a nossa casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. E obrigado por nos acompanhar neste vídeo. Você gostou desta mensagem? Então curta, deixe aí o seu joinha, o seu positivo, comente, escreva o seu amém, também compartilhe este vídeo. Tudo isso faz com que a mensagem, a palavra de Deus, chegue para mais pessoas. E também se inscreva em nosso canal Parábolas de Fé. Ative o sininho. Todos os dias, às seis horas da manhã, você vai receber o Evangelho comentado aí na sua casa, no seu lar. E também todo dia primeiro do mês, uma nova parábola de fé. Você já conhece as nossas parábolas de fé? Então acesse o nosso canal e assista as nossas histórias, as nossas parábolas de fé. Deus abençoe por intercessão de nossa Mãe Maria.